Aqui é o mais novo canal do Lucas Labiela Não, Lucas Araújo E aqui o gente tá falando É... No canal aqui É, vou começar o vídeo assim, ó Joga na partilha aqui, ó Porque nós é o baguio doido, o baguio doido Eu vou passar o vídeo Esse vídeo aqui eu vou passar, já, viu? Eu partilho aí, gente, ó Por favor, deixa muito like nesse vídeo Deixa muito like Eu quero que você bata uma meta de... Ó, eu comecei a jogar agora, então Ó, pra vocês 200 mil likes, só Só 200 mil likes 200 mil likes A meta aí, 200 mil likes, gente, por favor E... E inscritos, gente Bata de inscritos aí, ó 200 mil inscritos 200 mil inscritos, gente Por favor 200 mil inscritos Ou até 100 inscritos 200 mil inscritos Aí depois já vale 700 mil inscritos, tá bom, gente? No outro ano Eu quero que você... 700 mil inscritos 700 mil inscritos 700 mil inscritos, tá bom? Eu quero que você bata a meta De like e de... E de inscritos, ó Ó, que você bata lá Da zorra Aquela partida É muito boa Vai, gente Faz isso pra mim lá E se assiste o vídeo E fala Se tá ruim Ele teve um vídeo aí Que tava ruim Mas esse vídeo aqui Vai ser bom Eu sei já ele gostar Eu sei já ele gostar Eu sei já ele gostar Ju, gente Ó, tem essas três casas aqui Eu vou lutear sozinho Porque não caiu ninguém aqui Daí essas três casas aqui Então Eu tenho um P5 aqui Ó A esquina tá da hora A esquina tá da hora A esquina Ah, não reclama não, gente A esquina tá da hora Por favor, né? Por favor A esquina tá da hora Ó Pegar a 12 Troquei pela... Troquei Peraí Troquei pela MP5 Ai, gente Véio Véio Não Gente, agora eu vou pegar Gente Eu quero ver A meta de like é sério Olha o sério aí É sério, gente A meta de like é aí, gente Gente Ó Gente 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 Eu vou jogar essa partida Com o que? Calma Tomara que eu ache um IP40 Espera Esses anos eu não estou me chocando Com o IP40 O cara já é treinado Não velho Eu acho que eu Aqui ó gente Eu vou tirar essa casa aqui Eu vou tirar essa casa Eu vou lutear Olha só para vocês Que não são Aqui ó Que não são aí Eu vou tirar essa casa Eu vou tirar essa casa Aqui ó Vem cá A gente conhece biscoito de louco. 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 Tchau, tchau.